Música Salve rapaziada, por mês do Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo mesmo Começando mais um vídeo aqui com um polão, né? Daquele jeito piar Estamos acabando de sair do trampo Estamos começando mais um vídeo, é um pesado Eu já peço pra vocês na entrada do vídeo, já vão deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra, né? E bora pra casa, rapaziada, acabei de sair do trampo Daquele jeito Estamos gravando aí um rolezão noturno, combustível subiu de novo, mano, acredito nisso, cara Trocar umas ideias Daquele jeito Agora são 23 horas e 5 minutos Graças a Deus, mais um dia aí, completado com sucesso Vai, sinalzinho Cara muito louco ali na frente Marulhão do polo Olha a gente de cara pra vocês verem Tiozinho muito louco, piar Tiozinho muito doido, piar Olha o barulhão Sério, doido, piar Olha o posto que eu fui enrolado aqui, rapaziada Meteram miguel no combustível em mim nesse posto aqui Cê é louco, cara, que raiva Só de lembrar Só de lembrar da raiva, fi Cê é louco Cê é louco, cês não queriam barulho, fi O polão tá com barulhão, mano Falar pra vocês, brabo, hein Brabo Chama, fi Cê é louco, piar Nossa, velho Mano O escape, velho Arranca a felicidade, hein Quem fala que acelerar no trânsito de cidade tá mentindo, cara Nossa senhora Chama, fi Maluco, piar Monstro demais O combustível subiu de novo, rapaziada E nós tá como? Só pisando no polo? Cê é louco O salário vai tudo em combustível Tá maluco, piar Pra dar de cá Vou dobrar uma olhinha aqui, fi Vai, caralho Buraqueira, Líbia Nossa senhora Braqueira demais Aí cês não curtem a acelerada, velho Nossa, cê é louco Vai tá tudo no meu combustível Rapaziada Rumo a 16 mil inscritos A gente vai lançar um escape novo com 16 mil inscritos Então me aguarde, mano Aguarde Aguarde que vai vir o escapezão Chama, piar Chama, fio Chama, piar Tchau Dá um controle Tchau 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 Policinha ali, pia Nossa senhora Grabeira Acendeu a reservona do polo aqui, ó Dchau Tchau Só Tchau A CIDADE NO BRASIL É isso aí rapaziada, fortalece demais, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada monstra, né? Deixa muito like mano Se inscreva aí também, ativa o sininho E é nóis, não sei quanto tempo já deu aqui, mas é isso aí rapaziada, o vídeo vai ficando com vocês Tamo junto, obrigado por tudo E é nóis Pia Polão estralando Pra quem falou que o Polão não ficou com barulho, você é louco, isso aqui não é barulho pra vocês não? Então é isso aí, tamo junto, é nóis, obrigado por tudo rapaziada, fortalece no like, mano E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma